Você jogou unilateral, você jogou sozinho algumas vezes, mas em algumas vezes também do jogo, você, pra defender um amigo, você votou em pessoas que não era seu alvo. Então você jogou coletivamente, então você jogou com o coletivo, porque a Fernanda recebeu 10 votos. Então ali foi um voto coletivo, um voto que todo mundo viu, que pra salvar um amigo, todo mundo precisou votar em outra pessoa pra salvar aquele amigo do paredão. Então se tornou um voto coletivo. Então você não só jogou unilateral, então na metade do jogo também, decorrido, você também jogou com o nosso grupo, com o grupo de eu, Matheus Alain. Mas eu sempre falei isso. É isso, é isso que eu tô falando. Então, tipo assim, não é dizer assim, ah, o meu jogo... Não foi sempre. Não é porque aqui, tipo assim, só tô te explicando. Então, tipo assim, não é sempre meu jogo foi unilateral. Mas no começo, meu jogo pode ter sido unilateral. Foi até falado sobre isso. Mas ao decorrer do jogo, o meu jogo, eu tive que votar coletivamente. Sim. E isso se torna jogar em... Mas a minha percepção... Tá, vai ter...